Olá, people! Beleza? Então, aqui é o Lourenço Franco e o vídeo de hoje é mais um Lourenço Responde. No vídeo passado, muita gente, vocês deixaram muito like, deixaram muito comentário. Então, nesse vídeo eu vou trazer, vou responder mais perguntas que vocês mandaram pra mim no vídeo passado, beleza? E Trash 22. A maior dificuldade que você encontrou aí nos Estados Unidos. Manda salve aí, mano. Tamo junto. Tamo junto, moleque. Salve, valeu por acompanhar o canal. E a maior dificuldade que eu encontrei aqui nos Estados Unidos, certamente é o inglês. Tipo assim, não é uma dificuldade, tipo, você não sabe falar inglês. Eu já tinha feito intercâmbio uma vez, então quando eu vim pra cá, eu fiz o teste na escola e aqui são quatro levels de inglês pra estrangeiro. E o meu foi o... eu tô no level 3, eu entrei já no level 3. Então meu inglês não é ruim, meu inglês é bom. Mas quando você faz o cursinho e vem falar com as pessoas, é tipo, é completamente diferente, entendeu? Você fazer a aulinha no Brasil e chegar aqui e você conversar com o americano. Tipo assim, o inglês é realmente a maior dificuldade que você acha aqui, mas depois de uns quatro meses tá de boa, seu ouvido fica bom e aí você consegue conversar de boa, beleza? Se você sabe já falar pelo menos um pouco de inglês. Próxima pergunta, Dudu Bonaparte, você pretende morar aí quando for adulto? Sim, eu pretendo morar aqui o resto da minha vida, acabar a high school, fazer o college e aí ir trabalhar, porque é, é isso aí, eu pretendo morar aqui o resto da minha vida. Felipe da Maisena, onde seus pais moram atualmente? Meus pais e meu irmão mais novo, o Luíde, que eu até gravei um vídeo com ele, tá aqui no card, que é o vídeo da gente comendo bala americana. Então, ele e meus pais moram no Brasil, em Espírito Santo, Vila Velha, que é a outra cidade onde eu moro no Brasil. Extreme Lotus, você prefere morrer queimado ou afogado? Particularmente eu prefiro morrer afogado, né? Porque você, tipo, sente menos dor, queimado, velho, você sente muita dor, tipo... Imagina alguém botar, velho, só de você botar fogo e queimar o dedo, você já, tipo, fica assim, imagina seu corpo todo em fogo, seria uma morte muito dolorida, tá ligado? Afogado, não, você vai lá e... é igual morrer, tipo, se matando com uma corda, é muito mais rápido. Eu preferia morrer afogado. Hudson Foda. Lorenzo, qual time do Brasil você torce? Eu, sem gerar discórdia entre vocês, eu sou flamenguista, tá bom, gente? Eu sempre, desde quando... eu já fui botar foguente, tipo, meus pais são flamenguistas, então eu nasci flamenguista, mas meus primos são botar foguentes. Aí eles fizeram eu virar botar foguentes, aí compraram roupa pra mim e tal, sabe aquele negócio de querer virar o time e tal? Aí meus primos queriam que eu virasse botar foguentes. Aí eles compraram roupa, um monte de coisa, eu usei uma vez, e aí na outra semana eu já tava flamenguista de novo. É isso aí, velho, Flamengo no sangue, é Flamengo até morrer. Gabriel Guedes, quando você volta pro Brasil? Então, dia 2 de julho, eu saio daqui dos Estados Unidos, chego no Brasil, lá em Vitória, 3 de julho, e eu vou ficar até dia 23 de agosto aí no Brasil, então põe lá nos comentários qual cidade que você é do Brasil, porque eu quero muito saber de qual lugar que vocês estão me assistindo são, beleza? Eu tô até com a mala, tá tudo, olha aqui ó, tô até fazendo as malas já, porque hoje é quarta-feira, esse vídeo deve estar saindo sexta-feira, mas eu já tô fazendo as malas já, né, porque... É, porque é muita coisa, então eu vou pro Brasil dia 2 de julho, volto, dia 23 de agosto, e eu queria muito conhecer vocês, queria conhecer alguns de vocês, sabe, quando eu estiver lá no Brasil, lá em Vitória, quem é de Vila Velha aí, me seguem no Snapchat, porque eu vou botar sempre onde eu estiver, e se vocês estiverem no mesmo lugar que eu, pô, vocês tentam me achar assim pra gente se conhecer, porque eu quero muito conhecer vocês mesmo, sério, sei lá, eu amo muito vocês de uma forma que vocês não tem noção, então seria muito legal ver vocês pessoalmente, conversar, abraçar, mas é isso aí, então me seguem no Snapchat, porque vocês vão sempre saber onde eu estou. Gabriel Neves, meu cabelo está com quantos meses? É, já tem 9, 9 meses que eu tô deixando meu cabelo crescer, 9 meses, e eu vou cortar ele quando o canal chegar a 50 mil inscritos, então se inscreve, compartilha pros seus amigos, porque só falta 12, deixa eu ver quantos, deixa eu ver quantos inscritos faltam, só falta 12 mil, 11 mil e 400 inscritos, pra gente chegar a 50 mil. Então, se inscreve no canal, compartilha pros seus amigos, porque a gente vai chegar a 50 mil, eu com certeza vou estar no Brasil, né, porque eu vou pro Brasil agora, dia 2 de julho, então eu já vou estar no Brasil, mas é isso aí, véi, é isso aí, 50 mil, tamo aí, 50k, é nóis. Outra pergunta do Hudson Foda, que ele botou duas perguntas legais, então eu botei essa aqui também, é qual marca de roupa e tênis você mais gosta? A marca de roupa que eu mais gosto, eu, na verdade, não tenho uma marca exatamente, eu gosto de roupa de skate, então eu gosto muito da Diamond, da Odd Future, eu gosto da Obey, eu gosto dessas marcas Nike, Adidas, eu gosto dessas marcas mais de skatista, entendeu? É isso aí, eu gosto muito dessas marcas, eu gosto delas, é. Brena Azevedo, você é evangélico? Qual igreja você vai? Eu sou evangélico, sim, eu sou, é, eu sou evangélico, e a igreja que eu vou aqui nos Estados Unidos é Catedral de Adoração, lá em Somerville, então, caso alguém que tá vendo o vídeo mora aqui em Boston, ou mora aqui na região de Boston, eu vou deixar aqui na descrição o endereço da minha igreja, caso você queira ir lá. Lá é legal, vocês vão gostar. Vamos, vamos, pode ir, pode ir todo mundo, pode ir todo mundo, vamos encher, vamos encher. Mas, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, porque eu respondi bastante perguntas, então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, já põem lá nos comentários, mais perguntas pra eu fazer o próximo Lourenço Responde. Com outros tipos de perguntas, talvez eu possa fazer Lourenço Responde com o meu irmão do meu lado, então, só se vocês deixarem no comentário ideia que com certeza nós vai fazer tudinho, nós vai fazer certo. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, ativa a notificação e me segue aqui em todas as minhas redes sociais, principalmente no Snapchat, fechou? Então, é isso aí, um abraço e um cagaço, falou! falou! falou!